Ué, por que que a nossa música parou? Vixe, amiga, eu acho que estão dando atenção pra outro grupo feminino. O quê? E aí, losers, saiam do caminho que as rainhas da escola querem passar. Rainhas? Só se forem do esgoto. Não, Paty, a fama de ratazana já é sua. Amor, todos sabem que eu sou a dona da escola, não é, meninas? Ah, oiás, com certeza. Sem dúvida, amiga. Saiam vocês do nosso caminho ou vão se arrepender. E se a gente não quiser, você vai fazer o quê? Ligar pro papai? É, eu acho bom você ficar bem quietinha antes que eu conte pra todo mundo, o porquê de você ser assim. Assim como, com vontade de arrancar seu cabelo? Que fofa. Bom, garotas, vocês sabem por que a Melissa odeia tantos homens? Ah, por que eles são homens? Cala a boca, Patricinha burra. Por que ela não tem pai? Eu falei pra não mexer comigo. Eu posso não ter um pai, mas sabe o que eu tenho? Traumas? Um soco. Vem cá, galera, sim. Meu Deus, eu tô falando com a casa, só que eu não mando na minha amiga. Cala a boca. Vem cá, mamãe, ela. Minha, você segue, eu pude retorrer agora. Vou continuar a parte 2.